Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon e hoje nós vamos passear por São João del Rey. Ela foi uma das cidades mineiras mais incríveis que a gente já te apresentou aqui no canal. E nesse vídeo, além de te mostrar alguns lugares interessantes, eu vou trazer 10 curiosidades sobre São João del Rey que a gente ainda não te contou. Então aperta o cinto e bora para o vídeo! E vamos começar nossa lista de curiosidades, meus amigos. A primeira delas é, a economia de São João del Rey é voltada para a agricultura. Isso se deve muito à Universidade Federal daqui, a UFSJ. Tem muitas indústrias por aqui também. Fábricas da área têxtil, metalúrgicas, indústrias de alimentos e muitas outras. Ela também tem um comércio muito forte. E é um polo de saúde da região. Já que aqui tem o Hospital Nossa Senhora das Mercês, a Santa Casa de Misericórdia, UPA, SAMU e vários postos de saúde. Sem falar nas clínicas especializadas. A segunda curiosidade é que São João del Rey é a terceira maior cidade do Campo das Vertentes, com 90 mil habitantes. Ela fica atrás de Barbacena, que tem 138 mil habitantes, e de Lavras, que tem 100 mil habitantes. Mas, em termos de cidades históricas de Minas Gerais, São João del Rey é a maior delas. A terceira curiosidade é sobre o nome da cidade. São João del Rey tem esse nome em homenagem ao Dom João V, rei de Portugal no século XVIII, e ao Tomé Portes del Rey, um dos primeiros desbravadores dessa região. Então, São João, na verdade, não é por causa do santo. É por causa do rei Dom João. E Del Rey é o sobrenome de um dos caras que chegou aqui primeiro, ou seja, é uma junção de dois nomes. Um ship, como diriam nos tempos de hoje. Quarta curiosidade. O relevo das serras que ficam aqui na região faz parte da Serra da Mantiqueira. O ponto mais alto de São João del Rey fica num lugar chamado Morro do Chapéu, no distrito de Imbuabas. O ponto mais alto de São João del Rey tem 1.338 metros de altitude. Quinta curiosidade, meus amigos. Além do transporte urbano tradicional, São João del Rey tem um aeroporto. Ele se chama Prefeito Otávio de Almeida Neves e é o mais importante da região. E tem também uma linha de transporte ferroviário. Aqui funciona uma maria-fumaça que faz ligação entre São João del Rey e Tiradentes. Essa linha funciona desde 1881, tem 12 quilômetros e funciona como trem de passageiros de turismo. Olha aí o Hospital Nossa Senhora das Mercês, um dos principais espaços de saúde da cidade. Sexta curiosidade sobre a cidade. O inventor do copo americano, aquele que a gente toma nos bares, que é considerado o copo oficial da cerveja, sabe? Então, o inventor dele é daqui de São João del Rey. Ele se chama Nadir Figueiredo e nasceu aqui em 1891. Você tá gostando de conhecer essas curiosidades aqui de São João del Rey? Então eu te convido a curtir esse vídeo e a se inscrever no canal. Não deixa de ativar o sininho de notificações pra ser avisado do lançamento de novos vídeos. Mas só isso não é suficiente. É importante que você interaja com os nossos conteúdos pro YouTube entender que você gosta dele, que ele é relevante pra você e continuar te entregando as notificações. Então aproveita pra compartilhar o vídeo e também comentar. Me conta se você já conhecia São João del Rey, se você já sabia dessas curiosidades. Ou então comenta aqui embaixo. Eu amo São João del Rey. Você também pode se tornar membro do canal e fazer parte da nossa família. Sendo membro, você apoia o nosso trabalho, ajuda no combustível e vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento. A sua foto também vai aparecer na página principal do canal. E vamos a mais uma curiosidade sobre a cidade. Dizem que existe uma cidade subterrânea aqui em São João del Rey. Você acredita? Parece que ela foi construída pelas pessoas escravizadas no século XVII e o intuito era transportar ouro. São várias galerias, túneis, mais de 20 minas de ouro. É uma loucura. E não é lenda, meus amigos. Isso já foi inclusive catalogado. As minas são chamadas de betas. E é um registro pitoresco dos tempos do ciclo do ouro aqui na região. A mina de ouro mais famosa se chama Tancredo Neves e tem 60 metros de profundidade. Elas não estão abertas para visitação no momento por conta do lixo acumulado, mas há planos para que sejam abertas. E por falar em Tancredo Neves, vamos à oitava curiosidade. São João del Rey é a terra do presidente Tancredo Neves. O Brasil passou 21 anos sem presidente por conta da ditadura militar. E um dia antes da sua posse, em março de 1985, o Tancredo Neves foi internado às pressas por apendicite aguda. Ele ficou mais de um mês internado, passou por sete cirurgias, mas não resistiu. Imagina, você vira presidente do Brasil depois de mais de 20 anos sem o país ter um presidente e não tem oportunidade de exercer. Mas essa passagem, essa curta passagem dele, foi um marco não só para a história do Brasil, mas principalmente para a história de São João del Rey. Tanto que no Memorial Tancredo Neves, aqui na cidade, tem uma estátua dele para você sentar bem ao lado e fazer fotos. Nona curiosidade. A Biblioteca Pública de São João del Rey, chamada Biblioteca Municipal Batista Caetano da Almeida, foi a primeira biblioteca pública de Minas Gerais. Ela foi fundada em 1827. O Batista Caetano, que dá nome à biblioteca, morava em Camanducaia, uma cidade aqui de Minas, e ele se mudou para São João del Rey. Só que ele sempre foi um amante dos livros. Ele colecionava muitos livros, recebia muitas doações também. E aí ele passou a ter tantos livros em casa que ele não tinha mais espaço. Aí ele teve a ideia de abrir a sua própria biblioteca, isso no século XIX. Depois ela passou a funcionar como biblioteca municipal. Olha que casinhas mais lindas! A arquitetura é um charme de São João del Rey, né? Várias construções foram feitas de pedra e cal. E muitas são bem estombados, como as igrejas, a catedral, o perédio da prefeitura, o teatro municipal, o museu de arte sacra, a biblioteca e a estação ferroviária. E vamos à décima curiosidade. E ela é gastronômica. Aqui tem várias comidas típicas, e muitas delas tiveram origem no tempo da escravidão e do ciclo do ouro. O resultado é uma mistura de influências indígenas, portuguesas e africanas. Quem aqui gosta de feijão tropeiro, levanta a mão! Aliás, me conta nos comentários! Aqui você vai comer muito feijão tropeiro. Essa mistura de feijão, farinha de mandioca e linguiça era a base da alimentação dos trabalhadores que levavam mercadoria no lombo do burro. Você sabia? Aqui também tem muita galinha caipira, com quiabo e angu, frango ao molho pardo, frango com ora pronobis, tutu, angu, couve, torresmo... Hum, gente, eu tô salivando aqui! Isso sem falar nos doces caseiros. Doce de leite, de abóbora, de mamão, de goiaba... Tudo acompanhado de um bom queijinho branco. Pros amantes de uma boa cachaça, não deixe de experimentar a cachaça ao fériis. Quanta coisa boa nessa cidade! Agora, o que você pode fazer aqui em São João del Rey? Bom, além dos museus e igrejas ricos em história e deslumbrantes visivelmente, você pode dar umas voltas nas ruas estreitas do centro histórico, pode fazer um passeio de Maria Fumaça até Tiradentes e também apreciar a gastronomia local, que é um espetáculo. Eu falei mais sobre a história e os atrativos de São João del Rey no primeiro vídeo que a gente fez aqui. Inclusive, se você achou que falta alguma informação, pode ser que ela esteja no vídeo número 1. Então, eu vou deixar ele aqui na descrição para você assistir depois. Tem dica de hospedagem, alimentação e tudo mais. E aí, gostou das curiosidades? Eu queria te convidar para nos acompanhar pelo nosso segundo canal, o Gramado Roteiros e Rotas. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Queria mandar um beijo enorme para os moradores de São João del Rey e um beijo mais que especial para os membros do nosso canal, a nossa família. Patrícia Prates, Marcela Michelini, Ivan Moreira, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Jean Alberto, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Gabriela Barbosa, Giovanni Gesualdo, Jaciara Fernandes, Rosângela Oliveira, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Sérgio Guedes, Alaerte Silva, Alencar Tavares, Valdir Gomes, Jane Richard, Ibitmotos JF, Juscelia Marques, Éder Faradomingues, Osmar, Luiz Humberto Rego, Josué Grote, Célio Marques, Janise, Ivan Francisco de Salles, Cidio Omar Gonçalves Moreira, Milton Andrade Lopes, Edson Garcês, Martinha e Valentim, José Martimiano, José Antônio Faria, Luiz Leite, Guilherme Lemos, Gama Advogados, Fulanito de Tal, Alexandre Albuquerque, José Pedro Oliveira, Guaraci Pachu, João Carlos, Thiago Henriquez, Ademário Santana, Rocha Oliveira, Edson Oney, Valéria Mofato, Carlos Quinteiro, Mariana Macedo, Vanderlei Gregório, Lucielen Martins, Ana Moraes Sarmento, Jairo Batista, João Luiz Espada, Jarba Silva de Queimados, Tete Fernandes, Bruno Emiliano, Ângelo Junqueira, Fausto, Cidio Bras Gomes, Cláudia Figueiredo, Wilson Dornelis, Rodrigo Pereira, Gilberto Borges, Beatriz Simões, José Vieira, Rosângela de Pinho Anunciação, Luciene Martins, Alvacir Pereira, Fernando Sinimbu, e Gilson Carmo. Um beijo enorme pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Música 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 Música